Olá pessoal, sou o Paulo Wong e hoje eu gostaria de te indicar uma ferramenta muito importante, na verdade uma inovação que surgiu como uma grata surpresa aí no mundo digital, principalmente relacionado a livros e a audiobook. Eu estou falando do The Pilgrim, do aplicativo The Pilgrim, que foi lançado há pouco tempo e que tem parceria com diversas editoras, com diversos palestrantes importantes no nosso meio evangélico e que pode contribuir para que você tenha um acesso fácil a livros, a audiobooks e a palestras importantes. Nós temos uma parceria com o The Pilgrim, se você utilizar o código promocional PALLOON, você terá 50% de desconto na assinatura dos primeiros três meses. E vale lembrar também que o nosso curso Teologia Sistemática para a Vida estará também disponível nessa plataforma, o The Pilgrim. Então fica a dica, acesse o conteúdo deles e seja muito abençoado por esse rico acervo digital que está à disposição de todos os evangélicos e de todos aqueles que amam a Palavra de Deus. The Pilgrim. É isso aí. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.